Não conheço, parecia brincadeira Sabíamos que era pra vida inteira Meus caminhos tomam mundos diferentes Tinha que ser você, o amor achou a gente Mas onde o rio encontra o mar? Tô aqui pra gente continuar O giro correndo o tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seria nossa folha e o vento E o que foi e não foi fácil do que somos E é real que pra nós era um sonho Chama isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te direi Chama isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chama isso de amor